Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internauta, telespectadores, acompanha a primeira TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia. Presidente, deputado César Pires, presidindo essa sessão, nós tivemos um grande embate, deputado César Pires, uma audiência pública nessa casa com a CAEMA. Solicitamos, inclusive, de forma oficial, a relação da CAEMA de todos os contratos temporários dos carros comissionados da CAEMA. E hoje, nós trazemos à tribuna, nesta casa, uma grave denúncia, e que, inclusive, já estamos formalizando a denúncia no Ministério Público, para que possa investigar, possa averiguar. Deputado César Pires, nós temos documentos e relatos que queremos saber do Governo do Estado, e da CAEMA, se essa documentação é verídica, a veracidade dessa documentação, porque um advogado na CAEMA ganhando 51 mil reais. E é o caso de um outro funcionário da CAEMA, o senhor João José Azevedo, engenheiro civil, diretor de engenharia e meio ambiente, que, no mês de julho de 2019, recebeu um montante de 91 mil reais. Nós não conseguimos compreender, porque, mesmo com férias, com tudo que estiver atrasado, como que esse cidadão chega ao salário de 91 mil reais. Nós fizemos uma audiência pública, nós constatamos a necessidade de investimento na CAEMA, constatamos as dificuldades que a CAEMA passa, mas nós também solicitamos transparência por parte da gestão da CAEMA. E solicitamos a relação de todos os carros comissionais da CAEMA, com seus respectivos salários. Porque a denúncia que estamos recebendo, estamos solicitando investigação do Ministério Público, é muito grave. Um advogado na CAEMA recebendo o salário de 51 mil reais no mês de julho. Um engenheiro civil recebendo o salário de 90 mil reais na CAEMA no mês de julho. Então, nós precisamos de esclarecimentos do governo do Estado do Maranhão, esclarecimentos da CAEMA, e, não só essa denúncia, mas a denúncia de que, apadrinhados políticos, membros do Partido Comunista do Brasil, partidos do governador, que estão sendo beneficiados com os altos cargos e altos salários na CAEMA. Então, há necessidade de transparência por parte do governo do Estado, explicação por parte do governo do Estado e por parte da CAEMA. E já estamos solicitando também, além da relação que já havíamos solicitado à CAEMA, estamos solicitando também o Ministério Público, para que possa investigar, para que possa averiguar o que está acontecendo na CAEMA, com esses altos cargos, e que, inclusive, há denúncia de que são pessoas de outros estados, inclusive, nem maranhenses são, são de outros estados, são filiados ao Partido Governador, e nós estamos coletando essas informações, e eu não quero crer que isso seja verdade. Estamos trazendo à tribuna esta Casa, porque nós já havíamos solicitado à CAEMA. E a nossa luta em defesa da CAEMA, valorizada, estruturada, eficiente, e que possa prestar um bom serviço à sociedade, é um trabalho antigo do deputado Elton do curso. É um trabalho antigo, para que a CAEMA seja valorizada, seja estruturada, para que ela possa prestar um bom serviço. É inadmissível que o maranhense não tenha água potável em casa. Muitos reclamam da falta de água, em São Luís, na periferia de São Luís. Bairros de São Luís, que tem que ter alternância para abastecimento de água. Água de assim, água de anão. Água de assim, água de anão. Nós, inclusive, denunciamos na semana passada, que um aliado do Governador Flavidino, o pai do Prefeito de Coratá, distribuindo baldes, baldes para a comunidade poder carregar água na cabeça. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Distribuição de balde, para o cidadão carregar água na cabeça. É assim que o Governador Flavidino trata? Ou para a problemática de água no Maranhão? É assim? Em contrapartida, contratos temporários, cargos comissionados, ganhando altos salários na CAEMA. É um absurdo. precisamos investigar, precisamos averiguar, e estamos formalizando também denúncia do Ministério Público, para que tome as devidas providências. Porque não adianta pedir informação ao Governo do Estado, que não tem transparência, que não repasse informação. E eu não quero crer que essas denúncias têm fundamento. E eu não quero crer que nós tenhamos pessoas de outros estados na folha de pagamento da CAEMA, um advogado ganhando 51 mil reais e um outro engenheiro civil ganhando 93 mil reais. Eu não quero crer que isso é verdade. E as denúncias que nós temos aqui, a documentação que nós temos, são denúncias gravíssimas, que são pessoas de outros estados, filiadas ao Partido Comunista do Brasil, e que estão recebendo altos salários, cargos comissionados na CAEMA. Isso é inadmissível. E vamos investigar e vamos averiguar. E solicitar a investigação também do Ministério Público. Mas, para finalizar, senhor presidente, aproveito o tempo também que já havíamos feito a solicitação ao presidente Otelino, à mesa diretora, aos demais deputados, que essa atuação, esse trabalho realizado pela Assembleia Itinerante, como vamos para a reunião em Balsas, que já foi feita uma solicitação também por meio do deputado Antônio Pereira, que eu subscrevi para que nós façamos também uma reunião, uma assembleia, que a Assembleia Itinerante, a Assembleia Legislativa, vai até a cidade de Imperatriz. Nós fizemos a solicitação também para três outros municípios. Fizemos a solicitação para a cidade de Timó, requerimento para a Assembleia Itinerante, para a cidade de Timó, para a cidade de Caxias, e também para a cidade de Codó e Chapadinho. Então, fizemos quatro requerimentos, além do requerimento que já tramita nesta casa para a cidade de Imperatriz. E qual o objetivo? O objetivo do trabalho que realizamos como deputado estadual. Deputado estadual, o édito do curso, tem a proximidade com a comunidade. Ele vai até a comunidade. E o que nós temos a oferecer com a Assembleia Legislativa Itinerante é a oportunidade de ir até o município. Assim como vamos à cidade de Balsas, à cidade de Imperatriz, à cidade de Timó, de Caxias, de Codó, à cidade de Chapadinha, à cidade de Bacabal, à cidade de Santinês, o Parlamento Estadual, os deputados estaduais, próximo às câmaras municipais, próximo ao Parlamento Municipal e, principalmente, próximo da população, ouvindo a população, recebendo a demanda da população, ouvindo a população e conhecendo os problemas de perto. Porque, ao conhecer os problemas de perto, por meio da Assembleia Itinerante, nós temos a oportunidade de conhecer os problemas de perto, o problema inloco, conhecer a dor e o sofrimento dos maranhenses, para que nós possamos não só apresentar projetos de leis, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, políticas públicas de verdade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também a oportunidade que temos de fiscalizar as obras públicas, o dinheiro público e a aplicação do dinheiro público, para que possa beneficiar, melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o objetivo. Nós estamos, mais uma vez, solicitando a ampliação da Assembleia Itinerante para outros municípios. Já fizemos requerimento para a cidade de Timão, Caxias, Codó, Chapadinha, Bacabal e Santinês. É o tempo para o momento, senhor presidente.